A Keline da Lingerie amplia a sua loja pra atender você cada vez melhor e com muitas novidades. Uma delas é esse cantinho todo especial para as noivas com peças incríveis. E eu lembro você que aqui você pode comprar tanto no varejo quanto no atacado com os melhores preços. E Bia, toda semana agora tem novidade. Toda semana tem uma novidade. Inclusive aqui ó, a Bia separou essa calcinha maravilhosa por apenas R$ 8,95 no atacado. E tem esse sutiã também, né Bia? Sim, ele inteirinho de renda por apenas R$ 16,45 no atacado. Gente, olha esses preços. Essa calcinha maravilhosa por quanto, Bia? R$ 8,45. Apenas, gente. Agora, eu não posso deixar de mostrar essa novidade aqui. Esse conjunto maravilhoso por apenas R$ 39,55 no atacado. Tem outras cores, tudo muito lindo, muito confortável. Que você encontra aqui na Quelinda, que fica na rua Paraná? R$ 9,40. Telefone? 3, 2, 4, 5, 5, 3, 4, 5. Que linda a lingerie. Você, mas que linda.